Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Vamos ali agora de rodazinho noturno, né? Vamos ali, né? Aproveitar a noitinha ali, né? Dá aquela voltinha aí, né? Bom demais, hein? O Elton 242, só moto. Vai lá, galera, deixa seu like lá pra nós. Deixa seu comentário lá também. Tudo sob motos. Bom demais, hein? O painelzinho todo arranhado já, mas tá bom. Tankzinho cheio. Bom demais, hein? É isso aí, galerinha. Falaquinha protegida aí. Tá aí, galerinha. Tá aí, galerinha. O Elton 242 só moto. Valeu, valeu. E todo mundo com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.